Por causa da greve de professores no ano passado, parte das universidades estaduais realiza os vestibulares de 2016, só agora em janeiro e fevereiro. É o caso da Unioeste e também da UEL, em Londrina, com provas marcadas para domingo. No ano passado, houve greve nas sete universidades estaduais do Paraná. Em algumas delas, a paralisação passou de 40 dias, como na Unioeste e também na UEL, em Londrina. Período também marcado por protestos por reajustes salariais. No início de 2015, a falta de dinheiro para custeio também ameaçou os trabalhos em universidades, como a Unicentro, em Guarapuava. Um ano depois, o secretário de Ciência e Ensino Superior garante que o cenário é bem mais tranquilo e que não faltará dinheiro para a manutenção das atividades. Não, veja bem, foi um ano difícil, algumas medidas, como o próprio governador colocou muito bem aqui, tiveram que ser tomadas, mas estamos iniciando um ano muito bem. Mais de 90% do orçamento das instituições está na folha de pagamento, mas também na área do custeio e do investimento, pretendemos que o ano 2016 seja um ano melhor ou mais tranquilo que 2015. O secretário de Ciência e Ensino Superior também acredita em uma relação mais tranquila com professores das universidades depois das greves do ano passado. Ele cita o reajuste salarial dos servidores agora em janeiro e também o orçamento maior da secretaria para 2016. Nesse mês de janeiro, o aumento para os nossos, não só para as universidades, mas estamos falando das universidades, professores e servidores 10,6% na folha, um orçamento da secretaria de quase 2 bilhões e meio de reais e nós esperamos que, de fato, o ano de 2016, ele seja um ano mais tranquilo nessa relação e, principalmente, possamos maior investimento, mais custeio para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho.